Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje temos aqui então uma grande novidade para o Fortnite portanto, o Fortnite com a atualização 14.60 introduziu a interação com o AllSpark que é nada mais nada menos que um aplicativo dos telemóveis e PC que possibilita então 8 pessoas numa videoconferência neste caso para o Fortnite serão apenas 4, digo eu, não sei se serão mesmo as 8 mas por exemplo, se tu reparas no YouTube que existem aqueles reacts de várias pessoas que estão operando um trailer, saberás que esta aplicação é usada muitas vezes para isto Isto também, temos aqui então uma nova funcionalidade para o Fortnite mas também montes de registros para o AllSpark, porquê? Porque o Fortnite tem 350 milhões de utilizadores ativos e possivelmente com isto o AllSpark vai arrebentar de novos registros Por aqui, portanto, vamos aqui ao site da Epic Games onde eles dizem isto portanto, o AllSpark traz o pato-papo por vídeo ao Fortnite A partir de hoje, conecte-se aos seus amigos no Fortnite como nunca antes esteja você curtindo o evento mais recente do jogo ou em busca de uma difícil vitória real A nova integração com o aplicativo AllSpark traz uma tecnologia revolucionária de bate-papo por vídeo que, para que você possa então conversar em vídeo com amigos enquanto jogo Fortnite portanto, vamos ter ali uma barrazinha de lado e vamos mostrar então os teus amigos, as caras dos teus amigos Como vamos utilizar o bate-papo por vídeo? O bate-papo por vídeo chat, não é? Por vídeo do AllSpark estará disponível para os jogadores do Fortnite no PC, Playstation 5 e Playstation 4 Nas consolas é um exclusivo, ok? Os jogadores também precisarão de um dispositivo iOS ou Android para o aplicativo AllSpark instalado Portanto, tu vais utilizar o teu telemóvel para apontar-se para a tua cara e é essa a imagem que o teu telemóvel está a captar que vai ser traspassada para o jogo, ok? Depois, com o aplicativo instalado, conecta a sua conta do AllSpark à sua conta da Epic Games Para começar, como um bode por vincular as suas contas da Epic Games do AllSpark você ir lá a libertar o Envelopamento Névo Arco-íris Observação, sabemos que o bate-papo por vídeo do AllSpark não está disponível em todas as plataformas Então, iremos oferecer outra maneira para conseguir o Envelopamento Névo Arco-íris entre 20 de Novembro, portanto, 2 horas BRT, e 27 de Novembro, 2 horas BRT Ao jogar 5 partidas na Fortnite com os amigos, você receberá o Envelopamento dia 4 de Dezembro de 2020 Portanto, não está disponível para já em todos porque vocês vão abrir o AllSpark nos telemóveis, não é? que podes instalar e vão ter esta mensagem a abrir o programa pela primeira vez E é aqui que tu vais conectar a tua conta da Epic Games Portanto, se já descarregaste a aplicação, se por acaso utilizas a aplicação por algum motivo e não te apareceu esta imagenzinha, este slogan ou qualquer coisa do chat O que é que acontece? Não podes ainda conseguir fazer transmissão na videoconferência com os teus amigos Vais ter que esperar que apareça esta mensagem Isto, se calhar, possivelmente, será por zonas, não é? Que eles vão avançar com isso, para não ser tudo ao mesmo tempo E depois vais conectar, então, a tua conta da Epic Games Depois disso, com as contas vinculadas, iniciar o Fortnite no PC ou no Playstation e certificar que o seu dispositivo móvel esteja posicionado para enquadrar o seu rosto por inteiro Você está pronto para conversar com os seus amigos do AllSpark enquanto jogam Fortnite Portanto, este é mais ou menos o evento que vai acontecer Portanto, não metam isto, tipo, numa casa de banho ou não se esqueçam disto numa casa de banho e depois vão jogar, não é? Porque, sinceramente, nem se ponham a mostrar peças real Porque isto, possivelmente, vai criar alguns bans, vai criar algumas contas desativadas temporariamente ou não Porque as pessoas mostram-se mais, simplesmente Para transmitir o bate-papo por vídeo no Fortnite, siga estas etapas Aprobar-se parte no iOS ou Android e conecte-se ao Fortnite através das configurações ou do icon de TV Como de costume, participe numa sessão dos seus amigos ou convide-te para uma sessão sua Iniciei o Fortnite no PC numa Playstation Continue falando com os seus amigos enquanto vocês jogam Portanto, basicamente, tens de convidar os teus amigos antes e depois vais para o jogo Vai ser muito fixe O bate-papo por vídeo do iOS e do Fortnite é encontrado para ficar nos rostos dos jogadores Você receberá um fundo de tela virtual com o tema do Fortnite Para que apenas o rosto seja mostrado aos outros jogadores Pais podem desativar o bate-papo por trás Então, todo o pais O bate-papo por trás foi criado para maiores de 300 Uma vez que você deve ter pelo menos 300 para criar uma conta do OSPAR Portanto, isto é o que vai acontecer Basicamente, é o que eu tenho aqui É esta opção aqui Que vai, então, ligar ou desligar o bate-papo Ok? Portanto, perguntas frequentes Quem pode entrar na minha festa do OSPAR Apenas amigos do OSPAR Ou eu, amigo que gostaria de mostrar blá 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 Ok, e se eu usar esse recurso, quem poderá ver o meu vídeo? Apenas pessoas na sua sala do OSPAR Podem ver o seu vídeo Portanto, basicamente o OSPAR é a aplicação principal Ok? Se não tiveres ninguém convidado no OSPAR Eu não vais conseguir ver ninguém Ok? Uau! Se você está num bate-papo por vídeo Com percebendo que está fazendo uma gravação ou transmissão Exemplo, no YouTube ou Twitch Você pode aparecer na transmissão ou no vídeo da pessoa Portanto, tenham cuidado Como eu bloqueio alguém que não quer no meu bate-papo por vídeo? É fácil bloquear qualquer um que você não quer no seu bate-papo por vídeo Dentro do OSPAR e clique no rosto de qualquer um E aperte bloquear Mas vou bloquear toda a gente Haha! Ok Então, também report player Não é? É aquelas coisas Linguagem offensiva Pronto, é isso que eu estive a dizer Se vai ser precisado Não sei se não As etapas Pronto, tem aqui tudo a explicar Mas basicamente Temos aqui um serviço Que iniciais o OSPARTY Convites os teus amigos E depois vão para o jogo E se alguém se portar mal Dá para fazer a queixa dele Dá para denunciar Não é? No jogo e na própria aplicação E vais ter que ter a aplicação no telemóvel Ou no PC Ou no PC Para depois Seguires então para o Fortnite Ok? Portanto é uma coisa nova É uma coisa que mais tarde iremos experimentar E basicamente Pá É um... Pá Se calhar muita gente agora vai começar a utilizar isto E como o OSPARTY vai ficar famoso Ok? Possivelmente tiramos aí uns rivais A querer utilizar a mesma estratégia Com outros jogos Ou com outros serviços E ficamos então por aqui Porque se tiverem dúvidas Basta ir aqui ao site Ver as coisinhas E já sabem Têm que instalar o OSPARTY Dos vossos telemóveis Ou no PC E têm que esperar Que esta mensagem apareça Para se conectarem à Epic Games E só depois Poderem utilizar o OSPARTY Na vossa Playstation 5 Na vossa Playstation 4 Ou no PC Enquanto jogam Fortnite com os vossos melhores amigos Eu sou o NetWeb Espero que esteja tudo bem com vocês NetWeb is off Arrasa! Woo!